Morreu a buzinha Sai daqui Ei, finalizador vai sair daqui também Tem mesmo, não tem que deixar queimar e acionar o seguro Tá com o saco cheio ela? Nós que não tem seguro, melhor ela sair de trás que não tem seguro Ela não, ela tem Você pode sair? É, eu tô falando, o barco tem seguro Ela passa no seguro pra você poder sair daqui É, você não tem